Boa noite, gente. Bem-vindos à aula número, não lembro, de linguagem corporal. E hoje o tema da aula é os olhos. A gente vai ver o movimento de alguns... De alguns olhos, não, né? A gente vai ver alguns movimentos dos olhos. Número 6, aí. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Aí a gente vai fazer a leitura de umas cenas legais aí. Eu trouxe duas hoje, que é uma de um filme de terror, né? O Fragmentado, não sei se alguém já ouviu falar. A gente vai fazer a análise corporal desse personagem. O personagem principal, no caso, né? Que é o professor Xavier, lá dos X-Men. E depois a gente vai ver uma entrevista... A última entrevista, na verdade, do Ted Bundy, que é um famoso serial killer que, né? Matou muita mulher, né? Fez muita coisa. Enfim. Galera que tá aí nos casos criminais também, tá manjando. Olha só! Ah, que bonitinho! Então, vamos começar aqui. Com o movimento dos olhos. Então, aqui. Estão vendo minha tela? Só pra confirmar, né? Vou começar a explicação aqui, né? Então, aqui. A neurociência descobriu que estamos sempre movimentando os olhos para compor em nosso cérebro as imagens que vemos. Além disso, diversos estudos neurolinguísticos comprovam que, ao movimentar os olhos, ativamos regiões cerebrais específicas. Então, cada lugar que a gente olha, tá ativando uma área específica do cérebro. Mesmo a gente nem se tocando disso, entendeu? É uma coisa inconsciente. Foi feito um diagrama de padrões de olhares, baseado num livro, olha só o inglês, Frogs into Princess, de Bandler e Grindr. Foi em 1979 que esse livro foi publicado. Eu vou tentar procurar eles na internet, né? Pra mostrar pra vocês. Mas esses dois autores são associados à corrente de programação neurolinguística, a PNL. Que é uma coisa que a gente já comentou aí meio por cima, mas a gente vai ter uma aula específica sobre. Que o que é a PNL? É programação neurolinguística. É uma linguagem específica que a gente pode usar pra reprogramar algumas áreas do nosso cérebro. Ela é muito usada pra combater algumas doenças, fobias e, enfim. Então, aqui a gente tem seis direções. Eu não vou ler o nome em inglês, tá? Porque eu vou ficar aqui duas horas tentando pronunciar, né? Mas, enfim. A gente tem a construção visual, que são as imagens criadas e imaginadas. Então, assim, eu vou explicar de um jeito mais fácil. O nosso cérebro é dividido em... Que isso é uma pseudociência. Sim, sim, sim. É uma pseudociência, gente. É uma pseudociência. Então, aqui. Vou explicar de uma forma mais simplificada. O nosso cérebro é dividido em dois. E cada área do nosso cérebro, ela é responsável por uma parte da nossa, né? Da nossa pessoa aí. Então, um lado é responsável por memórias e o outro pela criatividade, sim. Pela parte de criação das coisas. Acredito que não, né? Pseudociências normalmente são pequenas áreas dentro da ciência, né? Que a ciência é toda subdividida, né? Então, como eu estava dizendo, né? Tá espelhado ali. Será que tá espelhado? Jesus amado. Não me lembro. Gente, desculpa. Tá, desculpa. Mas, enfim. Então, o nosso cérebro é dividido em duas partes. E quando a gente olha pra um desses lados, a gente tá ativando uma dessas partes do cérebro. Então, a gente tem a construção visual, que são as imagens criadas e imaginadas. Que fica, né? Do lado esquerdo. Do lado esquerdo. É. E a gente tem as lembranças visuais, que são as imagens vividas, lembradas e rememoradas. Que é tipo quando a gente assiste um filme e a gente lembra daquele filme. Então, a gente tá olhando pra esse lado, entendeu? Daí é o lado contrário. A gente tem também a construção auditiva. Que é quando a gente tá escutando, né? E a gente tem a lembrança auditiva. Nossa senhora, que complicado, gente. Mas, enfim. Não precisa decorar isso, tá? O que você precisa saber é que um lado do cérebro é responsável pelas lembranças. E o outro pela criação de lembranças. Que a gente imagina alguma coisa. Aí, dentro dessa divisão, tem outras subdivisões. Que são a audição, né? A audição que a gente lembra. Que a gente escutou. Aí, a audição que a gente cria alguma coisa que a gente não escutou. É tipo quando a gente faz tempo que não escuta uma música e tá criando aquela música, né? A gente não lembra a letra e fica criando aquela música. Então, é por aí. A gente tem também o sinestésico. Que são as sensações, o sentido. Fica embaixo do que a gente viveu, né? E a gente tem também o diálogo interno. Que é quando a gente tá dialogando com a gente mesmo, né? Quando o nosso cérebro tá... Aquela vozinha na nossa cabeça tá pensando, né? Basicamente isso. Essa... 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 Ai, essa parte da linguagem corporal é muito legal. Porque a gente vê quando a pessoa tá mentindo. Quando a gente pergunta uma coisa e ela tá inventando uma história. Então, ela olha pra um lado específico. Ela desvia do teu olhar e olha pra aquele lado específico. Então, aqui a gente tem também alguns principais movimentos oculares. Que é ainda mais uma especificação dentro dessa subclassificação que a gente viu. Então, aqui a gente ainda tem... Quando uma pessoa olha pra cima e pra direita. Eu acho que vai estar espelhado pra vocês, mas é pra cima e pra direita. Assim. É toda vez que uma pessoa olha nessa direção, ela tá ativando o cérebro a criar imagens. Então, a parte direita do nosso cérebro, essa parte aqui, quando a gente olha pra cá, é responsável quando a gente cria alguma coisa. Pra cima, à esquerda, é o movimento que faz o cérebro resgatar arquivos visuais na memória. Ao fazer uma abstração ao ser humano, invariavelmente, olha pra cima. Experimente fazer uma conta matemática mentalmente e perceba como seus olhos movimentam-se pra cima. Para o lado esquerdo. Esse movimento é como se olhássemos na direção do ouvido. Ativa os arquivos de memória ligados à audição. Utilizamos esse movimento dos olhos para lembrar de músicas ou sons que ouvimos no passado. Então, o lado direito é quando a gente cria alguma coisa e o lado esquerdo é da memória. Daí ainda tem os níveis. É quando a pessoa olha pra cima, é como se ela... É a mesma coisa que a gente faz quando a gente tá fazendo uma conta matemática. Então, ela tá lembrando das coisas ou criando alguma coisa de um jeito mais específico. Vamos continuar aqui. Aí, pro lado direito, quando ela olha nessa direção, ela estimula nosso cérebro a criar novos sons. Os músicos utilizam com frequência esse movimento ao comporem novas músicas e ao prepararem novos arranjos musicais. Para baixo, à direita. Existem autores que afirmam que essa posição compreende a sinestesia, isto é, aos sentidos autocorporais. Para baixo, à esquerda. É quando a gente remói sentimentos. Lembramos de coisas que fazem parte do nosso passado, incluindo lembranças quaisquer, como memórias tristes, estimulando, inclusive, um autodiálogo. E pra baixo, o movimento é como se a gente olhasse pra ponta do nariz e ativasse nossos sentidos olfativos. Por isso, enólogos ao des... Nossa Senhora, a adicção da gata. Ao degustarem vinhos, olham pra ponta do nariz. Aí, aqui a gente tem também alguns gestos significativos pra linguagem corporal dos olhos. O que que é isso? Ah, quando a gente... Não é especificamente o movimento dos olhos, é alguns gestos que são agregados aos olhos, que também significam muita coisa. Então, aqui, quando a gente esfrega os olhos. Podemos esfregar os olhos pra nos livrar da sujeira, poeira ou viscosidade dos olhos. Além de ser comum fazermos isso e levantar pela manhã. Coçar os olhos em outros momentos do dia podem demonstrar sono ou algum tipo de nervosismo. Olha só. Muito legal, gente. Essa parte aqui. A outra é muito sistema pra lembrar. Então, aqui, bloquear o olhar, normalmente, a gente bloqueia quando a gente não quer olhar pra alguma coisa que seja perturbadora, assustadora ou angustiante. Além disso, se queremos esconder algo dos outros, os bloqueamos para que não consigamos ver o que estamos sentindo. Olha só. Bloquear o olhar. É muito frequente isso em pessoas que estão mentindo. Porque daí, as pessoas têm uma coisa dentro delas que, quando você fica olhando muito pra uma pessoa, a pessoa vai sentir que você tá olhando dentro dela, sabe? E quando as pessoas mentem, isso é muito visível nelas. Então, elas olham pra baixo, ou escondem os olhos, ou coçam os olhos, assim, ó. Tipo assim, ou jogam o cabelo na frente, ou só passam a mão assim mesmo, ou olham pra baixo. Enfim, ou coloco o braço, às vezes, né? Dependendo da posição que a pessoa tiver. É muito comum em pessoas que mentem. Ô, professora, mas tipo, você, assim, essas coisas são... Mas você pode manipular, tipo, essas coisas, né? Tipo, assim... Sim, mas pra isso você teria que ter, tipo, muito tempo de prática, né? Eu mesma, assim, agora que eu tô começando a conseguir mudar alguns gestos, porque você não se liga na hora, entendeu? Você tá tão preocupada em ver o que as outras pessoas estão sentindo, que você não se liga do que você tá fazendo, entendeu? Aí a gente fica assim, por exemplo, você vai mentir, por exemplo. Aí a pessoa fez a pergunta, daí você vai responder, daí você olha pra baixo. Não, não devia ter olhado pra baixo. Daí você vai olhar pra pessoa de novo, daí você fala, mas ela vai ver que eu tô mentindo. Daí você olha pra outro lugar, entendeu? Entendeu? Então é muito tempo de... Exclui mentiras como você. É, sim, depende de pessoa pra pessoa. Igual eu falei, tem parâmetros de mentira, mas cada pessoa tem o seu parâmetro próprio pra mentira. Então é bem complicado de você aplicar exatamente o que eu falo, entendeu? Por isso que a gente tem que conhecer todos os parâmetros da mentira, pra gente saber filtrar pra aquela pessoa específica. Entenderam? Então bloquear o olho é muito fácil. Eu também ia falar, tipo, porque, assim, eu particularmente, quando eu tô mentindo sobre alguma coisa, eu gosto de olhar, tipo, bem pra pessoa, pra ver se a pessoa tá acreditando no que eu tô falando, como a pessoa tem que falar mais alguma coisa, sabe, tipo, melhorar a mentira, por assim dizer. Provavelmente você faz uma outra mini expressão. Por exemplo, a boca pode levantar um pouco de um lado, que é um sinal, assim, tipo... Esqueci o nome da palavra, esqueci a palavra, né? Mas é quando você fala assim, caraca, ela tá acreditando, haha, eu sou demais. Entendeu? Entendi. Então sempre tem uma outra coisa que pode estar indicando. Então aqui, bloquear o olho, possível mentira. Ou nervosismo, né? Ou, às vezes, quando uma pessoa, olha essa, quando uma pessoa tímida, tá apaixonada e ela olha pra aquela pessoa, e ela fica bloqueando o olhar, sabe, desviando os olhos, pode ser um sinal também. Mas não vão sair achando, né, que todo mundo tá apaixonado por vocês, né, gente? A gente ainda vai ver essa parte específica, né? Por favor, né? Então, fiqueira de plantão, por favor, né? Então aqui, desviar o olho, como eu acabei de falar, né? É o ato mais comum quando não queremos que o outro saiba o que estamos olhando pra ele. Mas também é feito quando perdemos o interesse em alguma coisa ou alguém. Desviar o olhar ainda pode significar timidez, nervosismo, raiva ou retirada. Olhos cansados. Os olhos de uma pessoa cansada transmitem energia baixa e falta de entusiasmo. Quando estamos cansados de alguém, olhamos para a pessoa com os olhos ligeiramente fechados. Os olhos com aspectos sonolentos gerem doença, fraqueza ou algum distúrbio psicológico. Então aqui, quando a gente tá cansado de alguém, a gente olha pra aquela pessoa quando... Tipo o professor, sabe? Aí... Aí, quando a gente olha tipo o professor que a gente não gosta, sabe? A gente tá cansado, toda aula é isso. A gente normalmente tende a fazer esses olhos cansados. Mas pessoas também têm esses olhos naturalmente. Nossa Senhora! Que lugar barulhando, gente do céu! É, ignorem. Se eu estiver aparecendo pra vocês. Mas enfim, tem pessoas que têm esses olhos cansados de natureza, então... Então, ó, igual eu falei. Depende muito. Porque tem pessoas que têm esse olhar normalmente. Aí, pupilas dilatadas. As famosas pupilas dilatadas que tanta gente fala, né? Então, como funciona? O tamanho das pupilas é definido pelo cérebro. Quando o nosso cérebro necessita de mais informações visuais, a pupila naturalmente dilata. Pupilas dilatadas demonstram emoção e alto nível de atividade cerebral. Aí, como a gente pode aplicar isso? Tem uma galera aí que fala que quando uma pessoa tá apaixonada pela outra, a pupila dela dilata, né? Quando a pessoa tá perto. Ou quando a gente vê alguma coisa que a gente gosta. Por que que isso acontece? Porque a nossa atividade cerebral fica processando informações sobre aquela pessoa. Tipo, normalmente quando a gente vê alguém que a gente gosta, a gente começa a pensar sem parar. Tipo assim... Ah, será que essa pessoa tá aqui? Será que essa pessoa tá pensando? Será que a pessoa gosta de mim também? Nossa, será que eu fiz alguma coisa errada? Nossa, então... Atividade cerebral muito alta. Ninguém faz uma pupila dilatar. Tem aquela música do Victor Clay também, né? Então... É, olhar pra baixo, como a gente acabou de ver, né? Olhando de novo. Muitas vezes pode ser entendido como falta de confiança, nervosismo, timidez e autoenvolvimento. Olhar pra baixo também sugere embaraço, perda, insulto ou tristeza. Ainda pode ser um sinal de retirada. Tem como controlar a própria pupila não dilatar? Sim! Tecnicamente não. É, igual a Bia falou. Mas assim, se você souber controlar como o seu cérebro tá funcionando, você consegue controlar a sua pupila. Não importa muita coisa. Tipo assim, quando a gente vê uma pessoa, quando a gente fica muito nervosa, a nossa atividade cerebral aumenta. E isso colabora pra nossa pupila dilatar. Então, se a gente aprender a controlar essa parte do nervosismo, pode ajudar, entendeu? A controlar a pupila dilatada. É uma coisa involuntária, mas é uma consequência de uma outra ação. A gente desvia olhar quer dizer o quê? Que você se sente intimidado. Que você se sente intimidado. Ou que você não quer que a pessoa veja o seu interior. Entendeu? Normalmente isso acontece porque a gente não quer que a outra pessoa saiba que a gente tá pensando sobre ela. Então, aqui, olhar pra baixo é um sinal de retirada. É que também é usado no caso de mentiras, em algumas vezes. Tem o olhar linear também, que é um olhar que pode indicar atenção, interesse, confiança, envolvimento social ou entusiasmo. É um olhar recorrente e bem aceito no meio social. O que que é esse olhar linear? É quando você olha na altura que a tua cabeça tá, entendeu? Não pra baixo, nem pros lados. Olhando na linha, assim. Olhar pra cima. Olhar pra cima pode estar ligado a imaginação, fantasia, visualização, pensamento, criatividade e retirada da interação social. Olhar pra cima ainda indica desprezo, teimosia, tédio ou desagrado. Então, depende muito, gente. Olhos fechados, né? Que ao fecharmos os olhos, o mundo ao nosso redor deixa de existir. Olhos fechados vagamente, sem nenhum interesse em torno da musculatura, indicam contemplação, tranquilidade e meditação. Olhos fechados firmemente demonstram autoestresse, quando há tensão na musculatura ou até mesmo conflito e dor. Ah, que legal, Nicole. Olhar esquivo. Olhar esquivo demonstra confusão, estresse, medo, loucura ou falta de confiança. Diferente do olhar firme e contato visual direto, o olhar esquivo em uma conversa é considerado menos confiável. Que é aquele negócio de você ficar olhando pra pessoa e desviando, assim. Sabe? Não é muito aceito. Piscar os olhos, que é... Isso acontece quando as pápibras começam a abrir e fechar rapidamente várias vezes. Assim, considera-se anormal. Piscar com os olhos demonstra nervosismo, medo, raiva, culpa e instabilidade. Piscar em excesso também mostra alta atividade neural. Ai, só dei rio. Se você deseja dominar a linguagem corporal dos olhos, precisa estudar para ser um ótimo observador. Se atentando aos pequenos detalhes. A habilidade de observar o contexto também é essencial. O olhar pode ter diversos significados e somente quem está bem treinado e embasado por estudos pode fazer boas observações e tirar conclusões. Tempo ideal pra piscar? Nossa, eu nunca pari pra pensar, mas... Acho que é uma coisa natural. Quando está demais, é bem visível, tipo... Agora, quando está pouco também... Ah, não sei. Acho que não tem um tempo ideal, mas é uma coisa que a gente não... Percebe quando não está natural. A gente percebe quando não está natural. É uma das coisas que a gente percebe, sim, a menos estudar a linguagem corporal. Então, aqui, gente, uma coisa muito importante pra vocês lembrarem sobre os olhos. É muito complicado vocês lerem a linguagem corporal dos olhos. Porque, imagina só, vocês terem que entender as áreas, cada específica, e os lados. E ainda saber colocar isso no resto da linguagem corporal. Então, isso requer muito treino, gente. Muito treino. Então, você só vai saber tirar conclusões, assim, concretas, assim, certinhas... Quando você começa a praticar bastante, entendeu? Esse negócio dos olhos. Porque eu acho que os olhos acabam, querendo ou não, sendo a parte mais difícil de ler, sabia? Entre o corpo todo. Então, é basicamente isso sobre olhos, gente. Eu vou tentar passar uns treinamentos pra vocês sobre isso. Mas vai depender muito se eu vou conseguir achar. Eu também não sou muito boa pra ler olhos, então... Dúvidas sobre esse assunto, gente? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Tá, então agora a gente vai partir pra parte mais legal da aula, que é a leitura, gente. A leitura dos vídeos que eu falei. Então, a gente vai começar com... A cena do filme que eu falei. Que é assim, gente. Coisas que são feitas pela mídia, normalmente, são premeditadas. Então, é mais fácil de você ter uma conclusão específica. É possível descobrir mentira através dos olhos? Sim, mas você tem que ler o contexto também. Como eu falei, tem uma parte que você olha, que é a parte da imaginação. Então, se você olha pra essa parte, o que você quer dizer? Pode significar que a pessoa tá inventando uma história. Né? Naturalmente. Então, aqui. Eu vou começar com essa cena do filme. Porque, como eu falei, coisas da cultura cinematográfica normalmente são premeditadas. Então, é mais fácil você ter uma coisa, assim, concreta sobre. Por isso que eu falo pra vocês treinarem isso, olhando séries. Que se vocês treinarem com as séries, vai ser mais fácil de vocês identificarem na vida real, sabe, gente? Então, é animado também, porque principalmente é bem forçado todos os movimentos. Sim, 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 sim. Eles podem ler o que você sente pela linguagem corporal. Mas não que eles tenham estudado. Eles percebem pela experiência mesmo. Você que é a dona, não. Não. Acho que não tem dono mais. Sabe? Não é uma coisa que pertence a alguém agora. É o movimento. É o Instantix, entendeu? Então, aqui, ó. Eu quero falar sobre aquele incidente no trabalho. Ai, calma. Ó, vamos prestar bem atenção nas falas. Acho que eu vou até legendar aqui, pra ficar mais fácil. Eu quero falar sobre aquele... Não vai aparecer legenda. Eita, nós, YouTube. Mas, enfim, gente, ó. Ah. Que pergunta, gente. Aqui, ó. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e cruzei os braços e ela fez o mesmo. Ela estava se espelhando em mim ou algo do tipo? Sim. Pode ser que sim. Ou ela viu que você se fechou e se fechou também. Ou foi uma coisa inconsciente. Essa parte tá famosa no TikTok. Sim. Né? Eu não sei. As coisas estão ficando... Né? As coisas estão voltando a ser... Tipo, filme de terror, não sei o quê. Então, aqui, gente. Prestem bem atenção nas falas. Eu vou passar ele até certo ponto. Depois eu passo de novo pra gente ir analisando aos poucos, tá? Incidente no trabalho. Eu pensei uma coisa. Eu quero falar sobre aquele incidente no trabalho. Está tudo bem, Bell. Você está seguro? Eu só queria lembrar um pouco dos detalhes. Falar mais sobre os detalhes. Uma escola secundária de Kenda, em Nova Jersey, fez uma visita ao seu local de trabalho. E duas meninas foram até você e uma delas pegou a sua mão e colocou nos seios por baixo da blusa. E a outra fez a mesma coisa. Depois saíram correndo, rindo pras amigas. Você supôs que tinha sido uma aposta. Disse que elas tinham 17, 18 anos. Que isso deixou chateada por vários dias. Foi só uma brincadeira de adolescentes. Agora eu entendo. Veja, esse foi o meu erro. Eu acho que eu repassei esse incidente rápido demais com você. Apesar de você dizer que estava bem. E as suas outras identidades terem dito que estava tudo bem. Eu acredito que isso acabou trazendo questões de quando você era criança e sofreu abusos. Às vezes um outro incidente de abuso pode fazer personalidades suprimidas virem à luz. Dennis, se for você, eu entendo perfeitamente por que você teve que assumir o controle e proteger os outros. Doutora, não começa isso de novo. Os outros me disseram que você e Patrícia contaram ao grupo sobre essa fera. E eu disse a eles, que são apenas histórias apavorantes, que Dennis e Patrícia contam aos outros para assustá-los. Como essa fera pode subir nas paredes como os melhores alpinistas, usando as mínimas fricções e consegue colar seu corpo nas superfícies mais lisas? Como a sua pele é grossa e resistente como a carapaça de rinocerontes? Você acredita mesmo nessas histórias sobre a fera? Se for você, Dennis, eu entendo por que o Kevin precisa de você. Você é forte e disciplinado, você é preciso. E ninguém vai tirar vantagem de você. Pode confiar em mim. Por exemplo, eu tenho o poder de usar o nome completo do Kevin para trazê-lo à tona, como era no passado. Mas eu não faria isso. Eu sei que isso seria o caos para vocês todos. Todos devem ter acesso à luz. Não quero magoar nenhum de vocês dessa maneira. Não precisa se esconder. Eu sei que você é uma pessoa que gosta do Kevin. Para mim, você não é mau. Você é necessário. Dennis, é você. Então, aqui. Agora eu vou dar o contexto do filme. Acho que assim tem mais efeito para vocês verem. Ai, calma. Acho que assim tem mais efeito para vocês entenderem melhor. Então, assim. Assistindo até aqui. O que acontece? Esse filme é sobre um cara que tem transtorno dissociativo de identidade. Então, ele tem várias personalidades dentro dele mesmo. Não é uma coisa assim... Não, isso é uma doença psicológica, tá? Isso é uma coisa toda, né? Eu vou procurar esse filme. Obrigado pela... Sim, mão do tom de voz também pode indicar. Mas aqui, gente. Focando aqui. Então, ele tem várias personalidades dentro dele. Agora, quando ele faz essa mudança, assim, encosta para trás. Ele franzea a testa. Que significa, assim, que ele está mudando de identidade. Tá. Mas esse não é o ponto que eu quero chegar. A gente vai analisar essa primeira... Essa primeira personalidade dele. Vamos analisar a primeira personalidade dele. Então, aqui. Vamos nessa primeira parte aqui, ó. Que ela perdeu... O que aconteceu? Está tudo bem, Vera? Você está seguro? Eu só queria lembrar um pouco dos detalhes. Falar mais sobre uma visita... Aqui, ó. O que que é? Ele está numa consulta de psicanálise, né? Na psicóloga lá. É porque pessoas que têm esse tipo de transtorno também têm essas coisas. É, então, assim. Aqui, nessa cena, ela pediu detalhes sobre uma coisa muito marcante na vida dele. Vamos aqui ver o que vocês conseguem perceber nessa cena aqui. Ela fez uma pergunta delicada. E olha como ele reagiu. O que vocês... Estão... O que vocês veem nessa cena? Me digam. Pode mandar no chat também. Ele está pensando sobre o que ela está dizendo para ele? Ok. Calma aí. Só o pessoal mandando aqui. Alguém... Alguém... Calma aí, deixa eu ver o nome. Calma aí. Cadê o nome? Calma aí, gente. Aqui, a Haley... Não sei se esse é seu nome, mas... Enfim. Falou aqui que essa personalidade que a gente viu aqui é mais tímida. É, porque ele está mais acanhado na cadeira. Então, aqui, gente. Quando alguém faz uma pergunta delicada para você e você fica pensativo sobre se deve responder ou não, ou se é uma coisa que é traumatizante para você, se é uma coisa que mexe com você, normalmente a gente tem a tendência de se encolher igual ele está encolhido na cadeira. Então, ali está ali, com as pernas cruzadas, que é um sinal que ele está fechado para aquela situação, é desconforto, né? E ali, nas mãos, a gente pode perceber que ele tem um movimento nas mãos ali. Ele fica se acariciando, entre aspas. Ele fica assim, ó. Que é outro sinal de nervosismo. E ele desvia o olhar várias vezes. O que significa que ele não quer que ela saiba o que ele está pensando. E também não quer que ela... É, que ele está pensando assim. Porque isso é uma coisa que foi traumatizante para ele. Até aqui. Essa é a personalidade dele, né? É o seu local de trabalho. E a gente vê que ele fica assim o tempo todo. E teve que assumir o controle e proteger os outros. Até ele mudar de personalidade. De inocerontes. Até aqui. Você acredita mesmo nessas histórias sobre a fera? Cadê aquela parte? Como a sua pele é grossa e resistente, como a carapaça de inocerontes. Eu não estou achando. Calma aí, gente. Você acredita mesmo? Como a sua pele é grossa e resistente, como a carapaça de inocerontes. Quando ele muda de personalidade, a gente observa que é muito impactante na cena. Pro jeito que ele está na cena. Ele... Ele... Porque o Kevin precisa de você. Você é forte e disciplinado. Você é preciso. E ninguém vai tirar vantagem de você. Ele está inseguro. Se deve contar ou não. Está na defensiva. Igual falaram. Por exemplo... Eu tenho o poder de usar o nome completo do Kevin para trazer uma tona como era no passado. É como se fosse um sinal de autocuidado. Mas eu não faria isso. Pensativo, sabe? Eu sei que isso seria o caos para vocês todos. Todos devem ter acesso à luz. Não quero magoar nenhum de vocês dessa maneira. Não precisa se esconder. Eu sei que você é uma pessoa que gosta do Kevin. Aqui ele ficou tocado pelo que ela falou. Você não é mal. Bem tocado pelo que ela falou. E aqui ele muda de personalidade. Você é necessário. E muda totalmente a postura dele na sala. E eu quero mostrar exatamente isso para vocês. É você. Ó, agora. Olha só. Aqui já mudou. Não foi só a sobrancelha. A gente viu que ele arrumou a postura. Ó, o tom de voz mudou. O jeito que ele está observando a cena. A senhorita Patrícia e eu somos ridicularizados. Nós não somos perfeitos, mas não merecemos ser ridicularizados. E está explicando, está vendo? Ele está se colocando na cena do jeito dele. Estou feliz em conhecê-lo, Denis. Eu também. Imagino que não saiba quem está me pedindo as sessões emergenciais. Um dos outros. Você está no controle? É, tomamos o controle. Só nós podemos proteger o Kevin. Estamos aqui para proteger o Kevin? Ele é muito fraco. Ele não sabe o poder que nós podemos ter. Pode me contar quando sua existência começou? Ó, pergunta desconfortável de novo. Desviou os olhares. Mesmo que aquela postura dele, eles viam os olhares. O olhar, né? Eles viam o olhar para o lado, para baixo. Então, aqui, a gente viu que ele também teve essa postura, só que de um jeito diferente. E isso é uma coisa muito específica também, gente. Os gestos, o jeito que as pessoas reagem, as coisas, mudam de pessoa para pessoa. E aqui, não é que ele saiu do personagem, entre aspas. É que são pessoas diferentes e dividindo o mesmo corpo. E falaram ali no chat que pessoas com TDI falaram que não funciona assim. Olha, na mídia, nada é do jeito que parece. Principalmente nos filmes, gente. Eles colocam sempre um toquinho lá de pozinho mágico, né? Para dar aquela coisa. Mas nunca é especificamente do jeito. E aqui, nessa cena, quando ele troca de personagem, de personalidade, né? A gente vê muito forte essa mudança. Porque a postura de ambos são muito diferentes. Só que o jeito que eles reagem a perguntas delicadas é parecido, entenderam? Que é uma coisa muito específica também. O jeito que esses gestos mudam de pessoa para pessoa. Eles variam de acordo com a personalidade das pessoas. E aqui, variou. Um estava mais nervoso, mais encolhido, né? Que ali ele falou também que é uma personalidade que ele chama de fraca. Que essa outra personalidade chama de fraca. Que é mais matura, né? É aquela coisa mais sentimental. Que precisa ser protegida, não sei o quê. Essa aqui já não. Já é uma coisa mais madura. Uma coisa mais séria, entre aspas. É uma personalidade mais... Deixa eu achar um termo legal para explicar. Que é uma personalidade mais forte. Vamos dizer assim, forte. Só que o jeito que eles reagiram é parecido. O primeiro estava encolhido. Então aquela mudança de olhares lá já era bem esperada, entre aspas. Pelo jeito que ele estava na cena. Aqui já não é esperado. Mas ele fez do mesmo jeito. Porque querendo ou não, é uma coisa que é delicada para ele, entendeu? Tanto para essa personalidade quanto para a outra. Sim, ambos ficaram desconfortáveis. E querendo ou não, reagiram de formas parecidas. Não foram iguais, mas foram parecidas. E é exatamente esse ponto que eu quero chegar. O modo como as pessoas reagem às coisas, às situações, muda de personalidade para personalidade. Então não vai ser exatamente a mesma coisa em todas. Por isso que a gente tem que sempre analisar o contexto. Então o contexto do primeiro, do jeito que ele estava, já era um gesto esperado. Ele desviar esses olhares, né? Ter aquela postura de virar a cabeça várias vezes. De pensar se deve ou não fala, já era esperado. Agora, dessa personalidade, já não. Mas ela reagiu da mesma forma. Essa é a semelhança que eu quero trazer para vocês. Não vão ser iguais todos os gestos em todas as pessoas. Mas vão ser parecidos, entendeu? Sempre vai ter aquela pontinha daquele gesto, sabe? Tipo, assim... Pode estar maquiado. A pessoa pode tentar maquiar. Mas vai aparecer de qualquer jeito. Beleza, gente? Entenderam? Entendemos sim. Sim. Tá, então agora eu vou mostrar uma outra para vocês. Que é a de um serial killer, né? Que a gente estudou em casos criminais, inclusive. É a última entrevista dele. Essas entrevistas são muito famosas pelo jeito que ele se comportou. Então aqui a gente vai analisar certinho o jeito que ele se comportou. Eu não vou deixar o vídeo completo, que provavelmente a gente vai me expulsar, né? Porque vida de pobre é difícil, né? E a gente tem que pagar para ter mais tempo. Mas enfim. Aqui eu vou passar, acho que até uns 5 minutos. Só para a gente pegar algumas perguntas mais fortes, sabe? Algumas perguntas mais... Qualquer coisa sai... A gente sai dessa sala que tem outra para aumentar o tempo. É, eu acho que eu posso fazer isso também. Mas vamos lá. Prestem bem atenção nas perguntas e o jeito que ele reage às perguntas. Você é preparado para executar amanhã às 7 horas, se você não recebe outra stay. O que está acontecendo em sua mente? O que pensamentos você já teve em esses últimos dias? O que está acontecendo? Não é possível dizer que é algo que eu acho que eu estou em controlado ou algo que eu come to terms com, porque eu não tenho. É uma coisa de momento por momento. Às vezes, eu me sinto muito tranquil e outras vezes, eu não sinto muito tranquil. O que está acontecendo no meu coração agora é usar os minutos e horas que eu tenho deixando as fruífas possível e ver o que acontece. Então, isso ajuda a viver o momento, e a essência que nós usamos productivamente. Então, agora eu estou me sentindo calma, em grande parte porque eu estou aqui com você. Para o recordo, você está culpando muitas mulheres e mulheres. Sim, sim, é verdade. Ted, how did it happen? Take me back. What are the antecedentes of the behavior that we've seen? So much grief, so much sorrow, so much pain for so many people. Where did it start? How did this moment come about? That's the question of the hour, and one that not only people much more intelligent than I have been working on for years, but one that I've been working on for years and trying to understand. Is there enough time to explain it all? I don't know. I think I understand it, though, understand what happened to me, to the extent that I can see how certain feelings and ideas developed in me to the point where I began to act out on them, certain very violent and very destructive feelings. Let's go back, then, to those roots. First of all, you, as I understand it, were raised in what you consider to have been a healthy home. Absolutely. You were not physically abused. You were not sexually abused. You were not emotionally abused. No, no way. And that's part of the tragedy of this whole situation, is because I grew up in a wonderful home with two dedicated and loving parents, one of five brothers and sisters, a home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church, two Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. I'm not saying this was leave at the beaver. It wasn't a perfect home. No, no, I don't know that such a home exists, but it was a fine, solid Christian home and nobody, I hope no one will try to take the easy way out and to try to blame or otherwise accuse my family of contributing to this because I know, and I'm trying to tell you as honestly as I know what happened and I think this is a message I'm going to get across. But as a young... Então aqui, acho que até aqui é legal, porque essa entrevista é lá mais de perto, então essa parte é mais assim da parte de microexpressões, que a gente ainda não viu, inclusive a gente vai ver semana que vem. Mas aqui dá pra gente ter uma noção de algumas coisas. O que vocês notaram nessa entrevista? Como vocês acham que ele se sentia? Assim, eu acho que ele tentou esconder muita coisa, porque pela maneira dele falar, parecia que ele tava tentando esconder algo. Eu não sei explicar, mas mesmo que ele parecia tranquilo, dava pra perceber que tinha alguma coisa ali. E também ele fechou uns olhos por um momento, ele provavelmente tava querendo esconder alguma coisa também. E ele... Eu não sei, acho que só eu percebi isso. Teve uma microexpressão que ele começou a ter um sorriso. Tipo, ele começou a rir um pouco numa parte. Dá pra perceber que é um pouco falso. Foi pelo menos que eu entendi. Tá, então aqui. O que a gente tem que pontuar nessa leitura? Ele sofre de uma doença patológica chamada psicopatia ou transtorno desistrativo de antissocial, né? Que eu não lembro o nome específico, que usam agora. Mas a gente estudou isso em casos criminais. Mas assim, o que é essa doença? Ela faz a pessoa ser fria e calculista. Então, muita coisa que ele sentiu, ele não passa. Sim, transtorno de personalidade antissocial. Exato. Então, muita coisa que ele sente, não dá pra saber por leitura cultural. Porque ele consegue manipular as pessoas. Entendeu? Tanto na conversa, quanto na linguagem corporal. Que ambos são interligados. A gente já viu isso. Mas aqui, o que que se pode perceber? Eu adorei, viu? Eu adorei. Vocês foram muito precisos nessa aqui, em particular. Olha só que orgulho, gente. Ele foi meio feliz pela manipulação feita. Então, em verdade, ele não pescou mais. Dava pra ver que ele estava no controle da situação. Tá. Então, aqui, a gente viu que ele só... Só mais uma coisa. Desculpa atrapalhar. Mas ele também olhava por baixo. Tipo, toda hora ele olhava por baixo pro apresentador. Não olhando cara a cara, sabe? Pro entrevistador. Ele sempre olhava por baixo. Então, aqui. O que que a gente pode perceber? Vocês estão certos. Eu adorei isso. Tô muito orgulhosa, inclusive. É... Mas, aqui. Vou colocar aqui de novo o vídeo. Desde o começo. Ó, então aqui. Ele tá, sim, calmo. Pelo menos é o que a gente consegue ver. Não tem como saber o que ele tá pensando. Porque ele sofre desse transtorno. Então, fica difícil ter precisão entre o que ele pensa. E o jeito que ele age. Mas, aqui. O que que a gente pode observar? Ele olha todo tempo pra baixo. Que a gente acabou de ver. Que é um sinal que ele tá... Pensando nas coisas. Raciocinando sobre as perguntas. E pensando o que ele deve ou não falar. Ele tá escondendo ali o que ele pensa. E ele manteve mais ou menos a mesma expressão durante esses minutos que a gente viu. Em alguns momentos ele mudou. Por exemplo. Quando a primeira pergunta é feita. Como ele tá se sentindo. Ele faz uma pequena mudança aqui na sombrancelha. O que pode indicar isso? Ele poderia tá selecionando o que ele devia falar ou não. Pra parecer ou não o jeito que ele queria parecer. Se a senhora fala de novo, não ouvi. Não. Eu falei que ali, quando a primeira pergunta é feita. Ele fez uma mudança bem leve na sobrancelha. Que pode indicar que ele tava selecionando o que ele devia ou não falar. Porque assim, gente. Esse caso foi muito famoso. Porque teve muita repercussão. Muita gente defendia esse cara. Até o dia que ele foi condenado. Por isso que é tão difícil. Por que que acontecia essa romantização? Porque ele manipulava as pessoas muito bem. Então as pessoas não desconfiavam do jeito que... Dessa parte sombria. Sombria dele, né? No caso é ele todo. Mas enfim. É agora aqui. Quando a pergunta é feita sobre as mortes que ele causou, né? Sobre os homicídios que ele fez. Deixa eu ver se eu acho exatamente esse momento. Cadê? 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 Acho que é aqui. Deixa eu ver. Ó. Viram? Ele mudou ali a postura dele. Ele tava olhando pra baixo. Daí ele levantou a cabeça. O que que isso pode indicar? Pela forma que ele mudou... Que ele fez essa mudança de postura. Pode indicar que ele tava se sentindo orgulhoso pelo que ele fez. Querendo ou não. É uma coisa horrível. Mas... Sim. Sim. Porque ele se sentia orgulhoso pelo que ele fez. Ele se sentia... Assim, analisando essa parte que a gente viu. Ele se sentia mais confiante. Respondendo a pergunta sobre as mortes que ele causou. E não sobre como ele se sentia. Sim. Exatamente. É... É... Essa parte da tranquila que é assustador. É porque isso tá... Nessa doença patológica que eu falei que ele tem. As pessoas não têm empatia nenhuma. E é uma coisa patológica. Às vezes essa empatia pode ser em certas áreas. Mas... Exatamente. Cirúrgico. É incirúrgico essa aqui. Olha só. Ele usa o modo de falar sem olhar pra pessoa. Pra pessoa se sentir confusa e querer saber mais da história dele. Aí ele consegue manipular a mente da pessoa através de curiosidades. Interesse do entrevistador. Acho que é isso que eu entendi. Tá. Exatamente. É... Em qual parte a gente pode ver isso também? Na parte que ele fala da família dele. Ele usa muito essa parte de... Essa parte em que você falou das mortes que ele causou. Ele até desviou um pouco da pergunta em si, sabe? Ele... Não respondeu exatamente o que o cara tava perguntando. Então, que é outro detalhe também que a gente pode observar nessa entrevista. Nesse pedaço dessa entrevista que a gente viu. Ele seleciona o que ele responde ou não. De um jeito ou de outro. É... Eu estava falando sobre... É... Quando ele fala da família dele, ele usa muito essa parte de manipulação. Porque ele coloca de uma forma como se... Querendo ou não, isso é uma coisa que toca as pessoas. Que é quando você assume a responsabilidade. E não joga em coisa... Em terceiro, sabe? Tipo... Ele poderia ter jogado na família dele. Porque ele sofreu uma grande decepção com a família dele. Porque a mãe dele teve ele. E ele foi criado como se a mãe dele fosse irmã dele. E ele descobriu isso muito tarde. Então, isso pode ter sido um dos gatilhos pra ele desenvolver essa parte violenta dessa doença. A Suzane fez a mesma coisa... Exatamente. A Suzane Richthofen, daquele outro caso, fez a mesma coisa com o Gugu. Que é outro detalhe muito importante dessas pessoas. Elas usam a manipulação a seu favor. E aqui, o que eu queria trazer pra vocês com esse vídeo aqui? Nem sempre o que tá aparecendo vai ser o que é. Então, aqui parece que ele tá de um jeito. Mas na mente dele pode ser completamente diferente. Porque ele tem essa doença. Entendeu? Porque ele tem esse distúrbio. Entendeu? Então, a gente pode... Como assim a irmã dele foi criada como... Então, a irmã dele era muito nova. E os pais dele queriam... Dela, no caso. É. Queriam abafar esse escândalo. Sabe? Porque era uma família cristã. A época que essa coisa aconteceu também era uma época muito... Que essa coisa era vista como um absurdo. Hoje já não é tanto, né? Mas naquela época era muito... Então, os pais dele, pra abafar isso... Pegaram e falaram que ele era filho... É... Do avô dele. Daí, ele foi criado pra isso. Pra encobrir que a filha dele... Que a filha daquele casal teve um filho. Nossa Senhora, que confuso. Mas é isso. Aí, ele só foi descobrir depois que a irmã dele casou. E ele foi pra outra casa. Daí que ele descobriu. Entendeu? Mas isso foi muito tempo depois. É... Mas então, o ponto que eu queria enxergar é esse. Que nem sempre o que vai aparecer vai ser o que é. Então, vocês precisam saber disso também. Você pode ter uma ideia do que ele tá pensando. Pela forma como ele tá agindo. E porque a gente sabe desse distúrbio. Sim, ele não olha nos olhos. Raramente. Essa aqui é uma das poucas... Eu assisti essa entrevista mais ou menos completa. E essa é uma das poucas vezes que ele levanta a cabeça. E olha assim diretamente. Mas então, é essa a mensagem que eu queria deixar pra vocês hoje. Então, nem sempre o que vai aparecer é o que é. A gente pode ter uma ideia do que ele tá pensando. Mas não exatamente sabe o que ele tá pensando. Por causa dessa tendência à manipulação que ele tem. Dessa doença também, né? E outros fatores também. Ele tinha facilidade já em mentir, né? Enfim. E na outra, daquela do filme. A gente tem mais ou menos essa percepção de que... Querendo ou não, as pessoas tendem a ter pelo menos um pouco daquele gesto... Em certas situações. Então, não vai ser igual pra todas as pessoas. Mas sempre vai ter algo parecido que vai ligar. Então, é isso, gente. O Mitch tá me expulsando de novo, né? Todo dia é isso. Difícil. Mas, enfim. É isso. Semana que vem a gente vai ver sobre expressões. E eu vou ver se eu consigo trazer mais esses exercícios pra gente ir exercitando o que a gente aprendeu. É isso, gente. Tenham uma boa noite e até a próxima aula. Tchau, professora. Tchau, prof. Tchau. 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 Tchau, professora. Tchau.